Música Perto e não distante de mim Mesmo que eu me apaixonei Eu tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais na ilusão Porque eu te queria também Você é como o pai do sentimento Quando a diferença você vem me machucar Estamos tão à beira do fim Por que você não olha pra mim? Me põe de vez essa cabeça fuga Vou te dizer que o meu coração Está pedindo atenção Não sinto sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Quando a gente se aceitar e viver Este amor Como eu te amo Quero ter você Música Woo!